Fui no Orgut e eu no meu novo trampo. Fechou, hein? E aí, Timba? Sobe. Beleza? Não basta entrar na família não, tá? Você tem que participar. Eu tô fazendo aquele... Um dia... Um dia com Sidney pra ver. Olha lá. Um menino esforçado. Um menino esforçado. Tava à procura de uma nova namorada. Que é que ele pegou um que ele não gostou. Nossa, Deus me livre. Ah! Eu gosto de mulher fêmea. Adoro! Nossa, Zé. Esse daí era aquele. Pelo menos eu vejei. Eu peguei alguém, mano. Eu peguei alguém. Ah, tinha um olho bonito pelo menos, né? É. Só isso também. Pelo menos ela tinha um olho. Tinha olho, Zé? Ela sabia andar pelo menos. Ela só não transava. Ela só eu não transo. Eu só faço amor. Eu mereço aquela camisinha do futebol lá. Guerreiro do Jorge. Pelo menos ela tinha um olho. Pelo menos ela tinha um olho. Ficou tão pesado, né? Vou cuidar. Ai, ai. Agora que eu ia construir a casa do Chile aqui em cima, eu vou parar em cima. A casa do Chile vai embora. Eu tava com um projeto aqui já. Tinha feito o desenho aí. Engenharia. Só uma punha. Pesado, moça. Pega direita, cara. Segura-se direito. Trampar ruim. Segura aí, doidão. Pesado. 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 Pesados. Pesado. 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 Pronto, dá tchau, eu vou terminar a sua gravação. Beijo, tchau, tchau, beijo, tchau, tchau.